Oi pessoal, sou Malu do canal Casando As Trinta e o vídeo de hoje é muito especial porque primeiro nós estamos no nosso apartamento e segundo que é o segundo vídeo, a parte 2 do Enxalá de Casamento. Sim, isso aqui tudo, algumas coisas eu comprei depois, outras estavam na casa do meu noivo e agora como a gente já tá com o nosso cantinho, então a gente trouxe tudo pra cá, eu já separei tudo e agora vou mostrar pra vocês tudo aqui que vocês ainda não viram, tá bom? Então vamos lá, já vai se inscrevendo aí no canal e comentando aí o que você acha que tem de novidade por aqui e se você tem algum desses itens, tá bom? Então vamos lá e vem comigo. Vou pegando aqui as coisas meio aleatórias, mas vou mostrando pra vocês com detalhe, tá bom? Quem me segue lá no Instagram Casando As Trinta viu a saga que foi comprar esses kits, esse kit aqui de 12 peças de colheres de silicone, né? Espátulas de silicone. Eu pedi pela Shopee, fez ele lá que eu queria na cor cinza, acabou que mesmo assim chegou na cor preta e aí eu fiquei na indecisão, se trocava, você ficava com a preta, preta muito bonita também, mas enfim, acho que o cinza combinaria mais com todas as coisas no meu enxoval. Então, eu até vou ter uma enquete lá, o pessoal, não, fica com a preta e tal. Acabou que a minha cunhada, porque ele tá lindo também, que vai casar por esses dias com o meu irmão, ela ficou com o kit, né? E aí eu acabei pedindo, então, um novo. Vamos abrir agora, porque esse aqui chegou no dia desse do meu novo e eu também não vi. Vamos lá. Eu vou fazer depois um vídeo exclusivo sobre ele, porque como ele é bem completo, então eu acho que pra quem tá querendo comprar esse tipo de acessório aqui, é bom ver com mais detalhes. Isso pra eu colocar aqui vai demorar muito o vídeo, tá? Eu vou mostrar só assim por cima pra vocês, tá bom? Agora sim, a cor que eu queria. Só um minuto que eu vou tirar aqui da sacola. Bom, é isso aqui mesmo, tá vendo? Era essa cozinha que eu queria. Olha, gente, como esse kit é completo. São 12 peças contando aqui com um baldinho, né? Com um suporte. E aí, aquele kit que é todo de silicone aqui na parte de cima, né? Material bem resistente. Eu já tinha falado até lá no Instagram, tinha mostrado também com detalhes. Se você quiser ver mais detalhes também da cor preta, tem lá nos destaques. Então, você vai lá dar uma olhada. Olha a qualidade desse material aqui. O cabo também, ele é como se fosse de madeira mesmo, não é imitação, ele é madeira. Então, você vê que ele é bem resistente e acredito que mesmo no contato com a água e tudo no dia a dia, ele não vai soltar, nem pé e ferro já, nada do tipo, né? Então, esses daqui são todos os utensílios que vêm. E esse aqui. Gostei muito mais, com certeza, do que a cor preta. Ainda bem que eu troquei. Quer dizer, comprei o novo, né? Mas vamos lá. Vamos pro próximo, senão vai ficar muito comprido aqui o vídeo. Então, depois eu faço um vídeo só mostrando com detalhes sobre ele, tá bom? Esse aqui é um outro item também que eu não vi ainda. Comprei pela internet, nas americanas, que são aqueles potes de mantimento aqui. Também coloquei lá no meu Instagram, coloquei o link, que eu acabei comprando esses quatro potes aqui, de herméticos de tampa de bambu, né? Emita bambu, por 91... Ele estava por 99, como eu tinha um saldozinho no AMI, ficou por 66 reais. Pra mim, esse kit nas americanas. Então, vamos ver agora se ele é lindo mesmo como é pelas fotos. Calma aí que eu já volto que eu vou tirar todos pra vocês. Resolvi virar a câmera pra vocês verem com mais detalhes. Gente, eu tô encantada. Olha como são lindos. Vou ver agora a funcionalidade aqui, né? Na hora de retirar, se é difícil, se não. Mas, realmente, é muito lindo. E eu tô achando que isso aqui é bambu mesmo, viu? Lá, o pessoal falou que era de plástico, mas, realmente, é bambu. Então, destampei aqui, realmente, como ele é hermético, ele é um pouquinho mais difícil pra destampar com uma mão. Mas, assim, realmente, mostra que a pedação, ele realmente funciona. Então, gente, quatro potes desse de vidro por 66 reais. Ó, coloquei aqui a dimensão pra vocês. 700 ml, 1.000 ml, 1.300 ml e 1.700 ml. Mas, esse aqui, com certeza, depois eu vou fazer o teste, mas, com certeza, esse aqui vai dar pra macarrão, feijão ou arroz, não sei. Ainda vou ver direitinho. Mas, amei super aqui nas americanas. Esse aqui, essa linha Casual Home. Que fica mais ou menos assim. Lindo, né? Pronto. Já que eu já tô aqui, já tô mostrando, tô mostrando aqui pra vocês essa bandeja da Tramontina. Na verdade, essa bandeja, eu já tinha o que eu comprei lá pra minha casa. Que, na verdade, era pro meu pai. Meu pai tem o hábito de comer e botar as coisas em cima da cama, da rede. Então, assim, ficava bom pra ele colocar a xícara aqui, comida. Então, acabou que ele nem usou e eu, ah, vou trazer pra mim e trouxe. Porque, muito lindo, né? Pra fazer uma mesinha posta no café da manhã, trazer na cama. E foi R$19,90, eu acho que na época, na Lê Biscuit. E vamos de próximo item. Cafeteiro. Amo café, isso é fato. Então, lá na minha casa, a gente sempre usou desse modelo aqui de alumínio pra fazer o café, né? Água embaixo, pó de café em cima. Então, me fala isso aí na sua cidade, se você tá falando de outra região ou de algum outro estado. Que não seja aqui do RN ou que não seja nem do Nordeste. Como é que vocês fazem café por aí? Aqui, o bom café, olha, tem que ser nessa daqui. E eu acho que essa aqui foi comprada na feira, deve ter sido uns R$30,00. Isso aqui é uma espécie de supply. Isso aqui eu já tenho desde o ano passado, que foi quando na formatura do meu noivo. E acabou que eu comprei pra colocar alguns docinhos e tudo. E acho que linda. Vou usar pra colocar alguma coisa pra servir. E acho que na época eu comprei na Lê Biscuit também, foi R$15,00. Tem essa outra bandeja aqui de vidro. Essa eu comprei no Carrefour. Um dia que eu fui lá, dá uma olhada, enfim, tava R$19,90. Eu achei muito linda, muito esses detalhes, assim, combinam super com a minha louça, que tem esses detalhes, assim, entrançados. E comprei, tava com preço muito bom. Linda, né, também, pra servir. Também no Carrefour. Esse conjuntinho aqui, esse kit de pano de copas com duas unidades. Vou tirar uma aqui pra vocês verem. Comprei também no Carrefour, acho que foi R$16,00. E achei lindo essa coisinha, assim, tipo caramelo, cremezinho claro. Não gosto de pano de prato estampado, nem pano de copo. Então achei esse aqui bem delicadinho pra colocar, assim, né? Achei bem fofinho. Pregador de roupa, enfim, né? É necessário também. Até no meu Instagram eu achei que eu, quando eu comprei, na loja eu vi que era cinza. Mas depois eu ando com calma. Acho que esse aqui tá mais pra verde militar. Mas enfim, achei bonitinho, todos de uma mesma cor. E cada um foi, cada pacotinho que vem com R$18,00. Foi R$4,00. Aqui na minha cidade mesmo. Esse aqui foi presente do meu pai, né? Que eu pedi pra ele. Que é um... É da Riachuelo. E é um pega-panela. Olha que fofo. Você nem pega assim, como aqui. Né? Muito delicadinho. Muito grande, assim, muito afoçoado. Então acaba que você não vai queimar sua mão de nenhuma maneira. Ele era de R$39,90. E ficou por R$12,90. Né? Vamos para este. Este é muito especial. Veio diretamente lá de São Paulo. De Campinas. Gente, é um conjunto de xícaras. Como a minha louça já veio com as xícaras pequenininhas de chá, eu precisava de um conjunto de xícaras pra café, né? E assim, o maior possível. E quando eu vi esse aqui, eu me apaixonei. Eu vou mostrar por quê. E não tinha aqui na minha cidade. Nem tão próximo. E como aqui também em Natal não tem Havan, eu queria muito esse que só tinha lá. E aí aproveitei que o meu noivo tava lá a trabalho e pedi pra ele comprar e retirar. Vou mostrar pra vocês agora. E esta é a lindeza da xícara, gente. Acho que aqui são 300ml, se eu não me engano. Depois eu vou conferir. Olha o tamanho dela. Linda. Nem pela xícara, porque a xícara eu acharia em qualquer outro lugar. O que me fez querer exatamente esse. Esse conjunto é da Alianza. Marca Alianza. Eu queria exatamente esse pires aqui. Olhem isso. Olhem como ele é lindo. Eu me apaixonei. Super combina com o meu aparelho de jantar também, ó. Da Havan, mas é dessa marca aqui, ó. Alianza. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem o tamanho da xícara. E aqui vieram quatro, né? Não vou abrir, porque enfim, tá bem embaladinho. Mas eu comprei um conjunto com quatro xícaras e quatro pires. E foi cem reais, noventa e nove. Achei que valeu super a pena. Não, era o mais barato, obviamente. Mas, enfim. Tem coisas que a gente realmente quer, né? E eu achei um desenho, um detalhe assim bem personalizado. Bem detalhista, assim. Super delicado. E com certeza eu compraria muito mais. Lindo, né? Vocês gostaram? Olhem isso. Que lindo. E agora já estamos quase acabando. E esse aqui também acabou de chegar. Esse aqui eu peguei uns pontos. Que meu pai tem no nível. Acabei trocando por eles. Que são esses quatro potes aqui da Electrolux. Eu já tenho comprado esse aqui. Inclusive, já saiu vídeo novo no canal sobre ele. Exclusive sobre eles. Que eu comprei já faz um tempinho. E tem detalhes de como cada um. A funcionalidade de cada um. E até é bom você dar uma olhada lá. Dar uma assistida. Porque eu mostro com detalhes. Como é que vieram as minhas tampas. Aí você me comenta lá. Se você tem esse kit aqui de 10. E se as suas tampas vieram com esse probleminha. Tá bom? Mas, enquanto isso. Vamos lá ver que esse aqui eu ainda não vi. Se eu não me engano, esse aqui que vem com o 4. Tá na faixa de uns 40 reais. 36 na Amazon. Então, assim. Olha isso. Eu vou abrir aqui pra vocês. Então, tá aqui. Esses são os 4 potes que vieram nesses 4 tamanhos. Deixa eu ver se tem aqui as dimensões. Igual no outro. Deixa eu ver. Não tem. Estranho. Nesse outro tem. Esse aqui ele não tem as dimensões. E nem tem também aqui a quantidadezinha dos lados. Mas ele segue a mesma linha da linha completa da Letrolux. Pra esses potes herméticos de plástico. Que é nesse mesmo design, né? Olha. Fácil de abrir. Com a tecnologia que eles têm, né? Que eu até falei no outro vídeo. Se você não viu, vai assistir lá. Basicamente, essa mesma coisa. Então... Eu não vou entrar depois. E esse aqui, que é o conjunto maior, né? Que tem com esses outros formatos retangulares. Esse aqui. Eu vou deixar o link do vídeo que eu falo exclusivamente sobre ele. Tá bem completinho. Mostra todos os detalhes. A tecnologia. O porquê que vale mais a pena a gente sair investindo nesse aqui. Do que no pólete de plástico de uma outra marca. Que não seja hermético. Que não seja com esse acabamento. Com essa qualidade maior do plástico. Então, assim. Acaba que vale muito a pena pelo custo-benefício. Agora, estamos finalizando aqui a minha parte 2 do enxoval. Mas eu vou mostrar. Vou virar a câmera de novo. Pra mostrar o meu conjunto de panelas. Também vou filmar, assim, um pouquinho por cima. Porque também pretendo fazer um vídeo mais esclarecedor. Exclusivamente sobre ela, tá bom? Pra quem tiver com dúvida de qual panela escolher. E eu vou dizer por que foi que eu escolhi esse conjunto aqui dessa marca. Então, vamos lá? Esse foi o conjunto de panelas que nós escolhemos pra nossa casa. Quer dizer, que nós escolhemos nem, né? Que eu escolhi porque eu fui pesquisar a dedo. Que valia mais a pena dentro das nossas condições. Nós comprarmos. Então, eu tava super na dúvida entre a Rochedo e a Tramontina. Aquela linha, a linha inicial. Esqueci o nome agora. Mas, enfim. Preferi porque ele comprar a Rochedo Limpa Fácil. Principalmente por esse detalhe aqui, ó. Por ela ter essa parte de antiaderência. Tanto por dentro, quanto por fora. Igual que tá aqui na capa, tá vendo? As outras, com pouco tempo, elas ficam assim. Não que essa também não vai ficar. Óbvio que com o tempo é natural que vá se desgastando. Mas, ela demora um pouco mais de tempo pra se desgastar. Justamente por essa tecnologia dela. No final das contas, eu lembro que a gente pagou nesse conjunto de panelas com sete peças. Aqui, ó. Fervedor. Caçarola. Caçarola média, né? A menor. Frigideira. Uma panela de 16 centímetros. Outra frigideira. E mais uma panela. Nós pagamos 244 reais. E se não me engano, foi pela Magalu ou Casas Bahia. Não, foi Casas Bahia. Eu vou abrir aqui pra vocês. Porque, por exemplo, em relação à da Tramontina. Aquela linha inicial da Tramontina tava quase 300 reais. E, sinceramente, eu já tinha ido em loja ver pessoalmente o material da linha da Tramontina inicial. Não sei se eu acho que é Turim. Linha Turim, né? E, sinceramente, essa aqui da Rochedo, ela é muito superior à qualidade. Principalmente das tampas. E fora que o design dela, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olhem. O design dela e a qualidade das tampas, tudo, eu achei bem superior à da linha inicial da Tramontina. Fora que a cor que eu queria era um chumbo, né? Assim, grafite pra combinar com a minha cozinha e tudo. E essa da linha Turim, eu só encontrava na cor vermelha, que era o que eu não queria. Olhem isso. Olhem como o fundo dela é. É justamente essa parte aqui que demora o máximo possível pra que ela fique desgastada. Deixa eu ver se essa aqui tem também. Exatamente, ó. Essa tecnologia aqui no fundo, ela já deixa, ó, 22 centímetros e 3 litros e 400. É a quantidade que cabe nessa panela, nessa caçarola maior. Mas, enfim, eu vou gravar um outro vídeo aqui com todos os detalhes. Deixa eu só mostrar a frigideira. As frigideiras aqui, que eu achei um pouquinho pequenas também, mas tudo bem que é uma coisa que frigideira dá pra gente comprar avulso, não tem problema. E dentro do padrão que a gente vê por aí de conjunto de panelas, esse é o padrão que tá saindo agora, de tamanho de frigideira. 20 centímetros, 18 centímetros. Então, dentro das nossas condições, esse conjunto de panelas pra iniciar nossa vida, eu achei super completo. Não queria mais que 7, porque acho que também não tem necessidade, a gente não vai cozinhar tanto, vai cozinhar, mas eu não pretendo ficar usando várias panelas de uma vez. Então, eu acho que isso aqui tá ótimo pra começar. E o que a gente sente necessidade de comprar, eu vou comprando avulso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo, a segunda parte do enxaval. Tem muita coisa ainda, tem a parte dos presentes que eu vou ganhar do chá, que depois eu vou fazer um outro vídeo. Tem as outras compras que eu tenho que fazer, demais coisas de utilidades domésticas, que eu só vou deixar pra comprar depois que a gente estiver morando aqui no apartamento e no dia a dia eu viro o que a gente realmente vai precisar pra não comprar coisas desnecessárias. E então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se tem algum item desses que eu mostrei pra vocês, que vocês têm na casa de vocês, se vocês gostam, se vocês recomendam, se vocês têm alguma coisa pra comentar aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!